Saudações amigos, eu e meu parceiro Lucão hoje, nesse domingão, treinando curva, mas curva acelera, curva acelera, levo o pé na marcha certa, curva acelera. É importantíssimo para um trilheiro e piloto de motocross, saber fazer a curva, não adianta saber acelerar só na reta, leva a perna lá na frente, faz o peso para o outro lado, bota o peso para o lado da curva e vai lá. Não fica tonto não, hein? Vamos para o outro lado agora, Lucão. Vamos para o outro lado. Olha, menino. É, a questão é que a curva para a direita não dá para andar o freio traseiro, então você tem que entrar na marcha certa, porque se apertar o freio dianteiro, ela vai sair de frente e você não vai conseguir segurar. A moto do Lucas não tem embreagem, então é puro controle. Ainda tem embreagem para controlar. Vamos, Lucão! Bota o peso bem para dentro, Lucas. Joga a perna bem na frente. A outra perna, a outra perna, a perna esquerda você cola no dois. E o outro lado. O outro lado. Menino! É bom que dá para treinar uma derrapada controlada. Conforme você bota ela de lado, filma quando o chão acelera, ela sai de traseira. A gente ajuda a fazer a curva. Eita! Se eu já tiver que passar ele, já sei que é difícil, sabe? Se não tem lugar para acelerar, é um treino bem cansativo. A concentração é total e exige muito do corpo. Parece que vamos levantar essa perna toda hora aí. Vai cansando. Tem que ter mão firme no guidão. Tirei de treinar que eu estou velho. Pelo cão, hein? E aí? Vou tentar de pé. É. Dá para fazer a curva controlada. Conforme você chegar ali, você firma o pé no chão, vai fazer a curva para lá, firma o pé no chão. Essa daqui pode colar no tanque. E a outra você vai abrir jogando ela bem para frente. Porque se ela deitar, você dá tempo de subir com ela com a moto. Se você já tiver cola lá para trás, você não tem mais nada para fazer com a sua perna. Não te ajuda em mais nada. Pé chão. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Um abraço pra todo mundo, fé em Deus, faz amor no coração, tudo de tal, meu irmão, até mais. Valeu! Não, 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 não. Sempre pelo guidão. Pega com as duas mãos no guidão da direita. Não, Lucas, isso. Olha só, você podia ter pego com as duas mãos no guidão aqui, ó. Esse da direita. Deixa eu segurar pra você. Você sempre pega pelo guidão, não pega pelo tanque, por nenhum outro lugar. Eu sei, mas olha só. Segura ela aqui. Quando ela cair, você vai no máximo pegar aqui, ó. Mas sempre no guidão, nunca em outro lugar nenhum. Ou você pega aqui, ou você pode até trocar de mão. Aqui, ó, você pode até trocar de mão, ó. Ó, ó, tem esse daqui aqui, que você vem com ela, mas sempre com a mão no guidão quando ela cair, tá bom? Vai lá. É bom até prender a levantar a moto, né? Pois é, não tem um facão, né? Tchau. Tchau. Tchau.